Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Eu acho que um relatório do Senado tem um peso enorme. É muito mais difícil para o Augusto Aras ignorar coisas que estão claramente documentadas e que têm muitos indícios de serem crimes, ou, como você disse, é incontestável que sejam. Você vê algumas dessas coisas. A prevaricação, que é uma coisa que a gente viu o Bolsonaro fazer muita coisa absurda, mas algumas coisas a CP descobriu que a gente não tinha visto. A corrupção no Ministério da Saúde e o fato de que o presidente da República foi comunicado e nada fez a respeito, que é a base da acusação de prevaricação, é uma coisa que a gente não sabia. E isso é uma coisa muito grave. Fica difícil para o Aras fazer de conta que não aconteceu com o peso do Senado, que é, inclusive, quem julga o presidente no caso de um processo de impeachment. É difícil também para o Aras ignorar. Porque se o Senado está considerando de antemão que o presidente da República cometeu o crime de responsabilidade, com que discurso o presidente da Câmara vai dizer que não tem base para não votar ou não iniciar o processo de impeachment. Não estou dizendo que nem que o Aras vá denunciar, nem que o Arthur Lira vá iniciar. O que eu digo é que fica politicamente muito difícil. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.